Para de me imitar! Não tem nenhum prêmio pra isso! É, acho que é seguro entrar agora. Atreve, por quanto tempo você vai continuar? Até eu ter tantos prêmios quanto você! Vamos ver como fica isso! Não, nada disso! Eu sou o campeão de pular corda da feina do biquíni! Eu também! É, eu chamo isso de corta e pula! Ah! Nenhum arranhou em mim! Eu estou indo! Ah, não! Não vai, não! Não! Não é mais tão legal ser como eu, não é, Patrick? Tá brincando, é? Eu já fazia isso muito tempo antes de começar a irritar você! Ah! Minha vez! Eu queria o velho Patrick de volta, mas ele insiste em querer ser como eu! Oi! Eu sou o Patrick Estrela! Sou a estrela do mar mais preguiçosa e corda rosa da feina do biquíni! Eu queria ser eu e não o Bob Esponja! Qual a vantagem de ser um grande fracassado cor-de-rosa? Exatamente! Eu só fiquei perto de ganhar um prêmio no momento em que comecei a imitar você! Mas, Patrick... O Patrick não tá aqui! Entraga-me, troféu! Opa, troféu! Que beleza! O que que é dessa vez? Por não fazer absolutamente nada por mais tempo do que os outros... Patrick! Este troféu é pra você! O que vai fazer agora? Eu vou proteger o meu título!